Muito obrigada por terem vindo. Nós, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecemos muito a vossa presença e esperamos ainda mais pessoas, mas exatamente pelo número de respostas que tivemos e o número de oradoras e oradores que temos, achamos que devemos dar o pontapé de saída o mais rápido possível para que tenhamos tempo de debate e de discussão nesta audição pública, que é ela própria, é um primeiro passo de um debate necessário que a sociedade portuguesa tem de fazer. Nos 50 anos da democracia, em que celebramos também os 50 anos do fim do Império, continuamos a olhar para um país que não se descolonizou e continuamos a permitir, e quando eu falo no plural não estou a incluir muitas das pessoas que estão nesta sala, permitir que os 50 anos da democracia, as comemorações do 25 de Abril e da liberdade continuem a não ser uma forma de pôr o dedo na ferida, de olhar para o passado e de fazer políticas de reparação sobre esse passado. O que nós pretendemos discutir aqui são exatamente, primeiro, a necessidade, assumir a necessidade de reconhecer um caminho de libertação, de cabrar silêncios e de cabrar mitos sobre o colonialismo português, em segundo lugar, de perceber que consequências é que esse passado tem no presente, sendo que nós apontamos até neste convite algumas das mais óbvias, como o reconhecimento do racismo estrutural na sociedade portuguesa, e, em terceiro lugar, perceber qual é que seria um caminho de políticas públicas de reparação, com a consciência de que o primeiro é o reconhecimento e é esse o mote que nos junta. Convidámos e tivemos a sorte que estivessem connosco a Paula Cardoso, jornalista e fundadora da Comunidade Digital AfroLink, o Miguel Valde Almeida, antropólogo, como muitos conhecem. E é deputado desta casa. E é deputado desta casa, é verdade. O Miguel de Barros, sociólogo, diretor da ONG Tiniguena, esta terra é nossa. Chegarão brevemente a Anabela Rodrigues, mediadora cultural ex-deputada ao Parlamento Europeu, e o Miguel Monteiro de Barros, presidente da Associação de Professores de História, que eu acho que também ainda não chegou, e que nos permitirão, numa primeira abordagem, através destes oradores, falar sobre políticas públicas com base em estatísticas oficiais, o caso da Anabela Rodrigues, políticas para a igualdade de direitos cívicos, Paula Cardoso, sobre a reparação da desigualdade, o Miguel Valde Almeida, sobre políticas públicas para a educação, com o Miguel Monteiro de Barros, e o direito ao desenvolvimento. Eu tenho uma limitação, é que está a decorrer uma comissão de inquérito ao fundo deste corredor, onde eu tenho que estar a partir das três, e, portanto, a sessão será conduzida pelo líder parlamentar, pelo Fábio Figueiredo, mas eu queria vir aqui e dar-vos as boas-vindas, chegou a Anabela, e desejar-vos uma boa sessão. Eu tentarei, dentro do possível, estar nos dois sítios ao mesmo tempo, e estou com altíssimas expectativas em relação ao que possa sair desta audição pública e ao trabalho futuro que nós possamos fazer no Parlamento, com a certeza de que ele será, no mínimo, inovador e disruptivo. Obrigada. Obrigado, Joana. Obrigado, Anabela, por tente tanto de teres juntado a nós. A ideia não é nem eu nem a Joana ocuparmos muito tempo desta audição. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda lança esta audição pública para ouvir um conjunto de ativistas, de especialistas, para nos ajudar no processo legislativo. é esse o espírito desta audição. E, por assim ser, nós tínhamos visto que a Anabela Rodrigues faria a primeira intervenção, se ela estiver em condições, passaria a palavra, teria 10 minutos para fazer. Se não estiver, eu pediria à Paula Cardoso que começasse, se ela me permitir esse atrevimento. Paula Cardoso, passo-te a palavra, uma vez mais. Muito obrigado. E um grande aplauso para todas as nossas convidadas e todos os nossos convidados. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todas as pessoas. Agradeço uma vez mais ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pelo convite para estar aqui hoje, que eu aceitei prontamente com muito sentido responsabilidade e é justamente por isso que resolvi escrever um discurso, em vez de falar de improviso, digamos assim, até porque foram-me disponibilizados 10 minutos e eu tenho uma tendência para falar um bocado mais do que isso, por isso começo justamente por aquilo que escrevi agora, ou passo àquilo que escrevi, começando por enquadrar a minha intervenção. Eu falo, antes de mais, como uma pessoa negra, como uma mulher moçambicana, porque foi a partir dessa dupla pertença que eu percebi desde muito cedo aqui em Portugal, que a minha cor de pele e que o meu lugar de nascimento faziam de mim uma criança não apenas diferente da maioria que me rodeava, mas também alguém visto como inferior e tratado exatamente nessa condição. Por isso, antes de qualquer idealização sobre igualdade, fui confrontada com a vivência da desigualdade. Enquanto crescia, ser igual representava parecer menos negra e menos moçambicana. Portanto, uma rejeição de mim própria. Talvez venha daí alguma incompatibilidade que eu sinto hoje em dia com a palavra igualdade que vejo como sinónimo ou que sinto como sinónimo de impossibilidade de ser a pessoa que sou. Proponho por isso que comecemos a falar de políticas e práticas de equidade. Uma via que nos permite olhar para as diferenças que temos, valorizá-las em vez de continuar a instrumentalizá-las para dividir e excluir pessoas a pretexto de intenções de integração. Aliás, deixem-me que vos diga que eu nunca, nunca senti necessidade de ser integrada. O que sempre busquei foi o direito a uma vida humanizada que começa com a garantia de poder ser quem eu sou, mais uma vez sublinho, pessoa negra, mulher moçambicana, que esta condição não faça de mim um alvo de ódio de alguém que seja privado dos direitos mais elementares, mais básicos de cidadania. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Mesmo sem dados estatais que nos permitam conhecer estatisticamente a diversidade étnico-racial existente em Portugal e compreender de que forma a mesma influencia as nossas condições de vida, nós sabemos que as escolas em Portugal segregam crianças racializadas. Sabemos que os próprios professores encaminham os alunos negros para trajetórias que os mantenham o mais longe possível das universidades. Sabemos que a violência obstétrica é maior junto de pacientes negras. Sabemos que a justiça legitima o racismo e criminaliza quem um combate. Sabemos que a polícia persegue e mata pessoas negras impunemente e ainda consegue ser louvada pela sua pró-atividade. Sabemos porque vivemos esta realidade cotidianamente. Sabemos também porque tudo isto está estudado. O que falta é reparar. Reparar, por exemplo, a injustiça de uma lei que impede que o Adriano tenha a cidadania portuguesa. O Adriano é filho de Cabo Verdeanos, nasceu em Angola em 1973 e no ano seguinte, portanto, em 1974, a sua família foi forçada a mudar-se para Cabo Verde, tendo perdido toda a documentação quando a casa em que viviam em Luanda lhes foi retirada e acabou incendiada. Há mais de duas décadas em Portugal, o Adriano tenta há 16 anos obter a nacionalidade portuguesa, mas esbarra numa exigência que o simples bom senso recomenda que seja eliminada. Há apresentação de registro criminal do país onde nasceu, documento que, apesar de incontáveis diligências, ninguém consegue providenciar. O mais certo, conhecendo nós a história de Angola, nomeadamente a Guerra Civil, é que os arquivos tenham sido destruídos. se tivéssemos políticas e práticas de equidade, o Adriano e todas as pessoas que se encontram na mesma situação gozariam de um regime de exceção. Bastaria libertar da obrigação de apresentação do registro criminal quem tenha nascido em países colonizados por Portugal e que aí tenha vivido ainda menor de idade. não se justifica que esta exigência permaneça para uma pessoa ou para pessoas que saíram dos seus países de origem menores de idade e, no caso do Adriano, com apenas um ano. Que cadastro é que o Adriano terá aos olhos das leis portuguesas? Não fazer isto, não introduzir esta alteração é, a meu ver, assumir que nós, pessoas africanas, negras, nascemos com cadastro que somos criminosos, criminosas até prova em contrário. Com assunções como esta, como é que podemos falar de igualdade e de direitos iguais? Conta-me o Adriano que já gastou milhares de euros no seu processo de cidadania e que, mesmo tendo título de residente, continua a perder inúmeras oportunidades de trabalho enquanto profissional freelancer e do setor cultural. Será que alguém nota? E notando como é que se pode reparar a subtração de vida e de vidas? Falo do caso do Adriano, mas posso falar de muitas outras pessoas negras nascidas em Portugal com ou sem nacionalidade portuguesa e diariamente diminuídas nos seus direitos. Conheci e continuo a conhecer vários exemplos que incluem a normalização e institucionalização de práticas racistas com uma imposição a pessoas negras de alisamentos e cortes de cabelo para que possam trabalhar. Nas escolas por onde tenho andado, procurando sensibilizar contra todas as formas de discriminação, é comum os alunos relatarem comportamentos e comentários racistas. Trago como exemplo três questões que recolhi em tempos junto de alunos que têm entre 10 e 13 anos. Primeira questão, porquê que na minha escola, na minha turma, são tão rudes com os estrangeiros? Segunda, os professores podem dizer que a nossa forma de falar está errada quando somos de um país que fala outra língua? Terceira e última questão, porquê relacionam os negros com roubo, fraude e feiura? Muitas perguntas ficam sem resposta por falta de interlocutor, tornando evidente a urgência de uma educação antirracista. Com tudo aquilo que sabemos, devemos e podemos fazer melhor enquanto sociedade, mas aquilo que está ao alcance dos cidadãos, que por mais ativos e comprometidos que nós sejamos temos as nossas limitações, aquilo que está ao alcance dos cidadãos é muito diferente do que está ao alcance de um partido político, da Assembleia da República ou de um governo. Se hoje estou aqui a ocupar este lugar, a projetar a minha voz e a partilhar a minha perspetiva, é porque, antes de mim, antes de nós, muitas pessoas negras, outras pessoas negras, deram a vida por esta possibilidade. Se hoje eu estou aqui a ocupar este lugar, é porque sei que as pessoas negras continuam a morrer pelo simples facto de serem negras. Estou aqui também porque sei que a minha voz, não se substituindo a nenhuma outra voz, representa vozes que continuam a ser silenciadas. hoje estou aqui confiante no poder do diálogo, mas consciente de que falar não basta. Importa atuar sobre os problemas. Importa garantir, não apenas hoje, mas todos os dias, a presença, o pensamento e a ação das pessoas negras nesta Casa da Democracia e em todas as esferas da nossa sociedade. porque mais do que sermos pontualmente ouvidos aqui e ali e depois invariavelmente esquecidos, importa sermos vistos, reconhecidos e acolhidos como pares que somos. Termino a minha intervenção saudando uma vez mais cada pessoa presente e renovando o meu compromisso com o combate a todas as formas de discriminação e opressão e ao mesmo tempo desejo que haja coragem política para transformar este momento de audição num movimento de mobilização contra o racismo que não seja apenas afetivo como tem sido até agora mas que seja efetivo. A luta continua e com unidade a vitória é certa. Obrigada. Obrigado, Paula Cardoso. Ana Bela Rodrigues posso passar-te a palavra? A Paula pôs-me aqui uma tarefa enorme porque não sei se vou conseguir cumprir aqui o tempo. A Paula deixou-te um minuto portanto... Pronto, obrigada. Eu tenho um problema que é eu falo com as mãos e eu acho que o diálogo deve ser mútuo e para começar quem manda um pouco do meu tempo eu vou pedir que se levantem todos aqueles que nasceram em Portugal. Que nasceram em Portugal. Todos, todos. Vou pedir que se mantenham de pé aqueles cujos pais mãe eu sou mulher eu vou preferenciar a mãe nasceu em Portugal. A mãe se a mãe nasceu em Portugal mantenham-se de pé. Se não nasceu em Portugal sentem-se por favor. Mantenham-se de pé todos aqueles que a avó mulher outra vez no feminino nasceu em Portugal. Bisavó. Agradeço podem se sentar. É importante quando nós falamos de reparação nós temos que pensar no nosso passado e pensar no nosso passado é também um dos desafios para esta audição. Reparar significa reconhecer encontrar perceber onde está o que aconteceu como foi o que é importante. É importante perceber quem são as pessoas que temos à nossa frente. É importante analisar qual é o impacto. Alguém já ouviu falar no 1143? Conhecem esta data? O que é que significa esta data? acho que é o antes da Constituição. É o oficial da independência de Portugal. É o oficial da independência de Portugal. Alguém sabe quando é que foi as independências das colónias? Quais é que foram? Quanto é que foram? Está bom. Foi em 1976. 73. 73. 73. 74. 74. E foi aprendido em 1970. Isto foi aprendido tudo na escola? Ah, não. Eu sou mais aprendido foi tudo vivido. Ensinou. Ensinou. Ah, de quem? De quem? De Brasil e Goa. E Goa. E viu. Não. Sabe, isto é uma... São colónias muito recentes. Índia e Goa fazem parte de um passado assim longínquo que toda a gente esqueceu. Isto é importante reparar. reparar nos livros e é isso que eu vou voltar a insistir. Os manuais escolares. A reparação tem que acontecer nos manuais escolares. Enquanto nós continuarmos a utilizar a palavra descobrimentos para qualquer perúdico áureo do nosso país nós não vamos continuar a falar de reparação. Porquê? Porque assim como a Paula anterior a mim me dizia porquê que ainda os estrangeiros são tratados de outra forma porquê que ainda quanto negro continuo a morrer enquanto eu tiver um livro que vai me enaltecer ao longo de cerca de pelo menos 12 anos eu sou enaltecida enquanto um povo que invadiu que matou que roubou que usufruiu gastou muito mal o dinheiro que obteve e na mesma eu continuo a achar que é um perúdico áureo. Temos monumentos temos vários factos que nos permitem manter esta história. um primeiro facto que eu acho que é importante é reparar e reparar pelos livros porque as crianças vão para a escola muito cedo as crianças são confrontadas desde cedo com esta perspetiva e enquanto nós não repararmos pelos manuais não é possível criar uma autoestima e uma identidade em todos os nascidos em território nacional independentemente de que a sua origem até bisavó seja portuguesa porque há um tom de melalina que lhe vai dizer sempre que ela não é igual àquilo que está no livro o Amilca Cabral que ela acabou de citar ela não vai encontrar logo de imediato ela não sabe o que é que isto é mais tarde mais tarde vai perceber e vai perceber que o descobrimento se calhar foram invasões assim como o Brasil já trocou a palavra interessante o Brasil já trocou a palavra descobrimentos há alguns anos utiliza invasão e as pessoas levaram o seu tempo mas perceberam discutir estes termos é importante porque só a partir de começarmos a discutir estes termos nós podemos falar de realmente de reparação não é falar de monumentos não é como um taxista me disse eu não tenho culpa se o meu avô matou pessoas lá eu agora não vou pagar com nada não tenho dinheiro mas é importante realmente que a reparação seja muito simbólica mas é que é os livros todos os manuais escolares deviam ser revistos não é este ou aquele todos os manuais escolares deviam ser revistos e o convite aqui para não dizerem que somos radicais Fabián porque somos mesmo radicais é muito simples os dois lados da questão infelizmente só temos um lado da questão em quase todos os livros eu volto a dizer quem conhece sabe que eu gosto muito de Lusíadas mas falar da proposição da invocação da dedicatória sem nunca refletir o que é que significa a fé e o império vou espalhando e devastando é preciso analisar é preciso ter um contra olhar é preciso voltar a olhar para ele e os Lusíadas o dia de Camões faz parte do orgulho de ser-se português e ser-se orgulhosamente português significa engolir o período áureo de Portugal para filha de Cabo Verdeano para filha de Santo Mense inclusive foi Brasil aqui não é um fato simpático toda a hora nos estarem constantemente numa sala de aula a relembrar que nós fazemos parte daquela parte que foi escravizada que foi colonizada que mais uma vez passou para agora outras formas de colonismo são imigrantes são minorias étnicas são são outros termos e é este o meu convite para a audição o meu contributo é vamos realmente lutar para alterar os manuais escolares este é fundamental e os manuais escolares começou a partir de 3, 4 anos quando vamos para aquela pré-escolar já conseguimos encontrar algumas coisas muito obrigado muito obrigado Ana Bela passo de seguir a palavra ao Miguel Valde Almeida que pode chegar este microfone ok então boa tarde a todas as pessoas e muito obrigado por este convite é muito interessante para mim estar de volta aqui nesta mesma sala aliás é muito bom que o convite tenha partido de vocês e é melhor ainda que seja sobre este tema e com a companhia que está aqui presente deixem-me começar por uma já tenho escrito sobre o assunto e se calhar gostava de começar mais com uma historinha pessoal pessoal e profissional uma mistura das duas só para explicar qual é o meu lugar o meu lugar da fala por assim dizer eu estava no Brasil em 1997 a começar trabalho de campo e pesquisa com o movimento negro numa cidade do estado da Bahia tentar perceber um pouco que tipo de discurso é que construíam que tipo de reivindicações é que tinham sobretudo ao nível cultural mas a mistura entre a cultura e a política como é evidente perceber como é que se ligavam ao maior movimento em Salvador e como é que a ideia de África estava a ser convocada e invocada era uma coisa muito nesta linha rapidamente ao longo do trabalho de campo eu fui interpelado no cotidiano nas pequenas conversas com muitas pessoas sobretudo ativistas do movimento negro senti-me interpelado pela minha identidade pela identidade que eles percepcionavam em mim que tinha dois elementos era socialmente no Brasil e em Portugal classificado como branco e era português e estas duas coisas branco e português a lidar com pessoas do movimento negro no Brasil criava um hiato na comunicação criava problemas na comunicação que eu felizmente por causa do meu treino profissional soube identificar e rapidamente acabei por fazer um trabalho em que eu reconheço e assumo que desviei-me daquela linha deixei de estudar o movimento negro no Brasil apenas reproduzi descritivamente tudo o que tinha feito com as pessoas não fiz nenhuma análise não fiz disso o meu trabalho e imediatamente comecei a tratar de outra coisa que aquelas pessoas me tinham interpelado e essa outra coisa era justamente que raio é isso de ser português e branco em relação confronto e encontro com pessoas negras ou oriundas do tráfico de pessoas escravizadas e do colonialismo o que é que é isso? e passei a lidar muito durante muito tempo agora já não tanto mas passei a estudar e a elaborar a pesquisa como muitas outras pessoas que estão aqui muito sobre o colonialismo português o discurso de lusotropicalista a forma como a ditadura e o colonialismo construiu uma fantasia de um colonialismo não racista a forma como isso construiu a identidade nacional portuguesa fixada naquele momento dos descobrimentos e depois legitimada fazendo a conexão entre descobrimentos e colonialismo legitimada pelo colonialismo e a forma como isso resultou naquilo que muitos de nós já definiram muito claramente e está demonstradíssimo que é a negação do racismo quer dizer a ideia de que existe eventualmente na cultura portuguesa na sociedade portuguesa uma não inclinação no sentido do racismo o que significa obviamente que racismo para esse tipo de afirmações se limita a questões de atitude relacional e de psicologia a pessoa é feia porque disse uma coisa racista é feia porque teve um gesto de racismo o racismo é feio devemos ensinar as crianças a não ser racistas sem dúvida só que a negação do racismo português é manter a definição do racismo neste nível interrelacional e psicológico e recusar aquilo que a gente chama racismo institucional e estrutural que é aquele que advém da história como é evidente história essa que não morreu no passado que continua viva e como aliás vocês próprios deram vários exemplos quer dizer há transmutações da lógica colonial sei lá por exemplo a escravatura depois o trabalho forçado depois a imigração sem direitos quer dizer são transmutações das mesmas lógicas e elas são profundamente racializadas racializadas porque entretanto o que justamente o período colonial criou foi a própria ideia de raça mas a ideia de raça hierarquizada e onde portanto o estigma da inferioridade ficou descrito às pessoas classificadas como negras ou afrodescendentes então este é o quadro que eu percebi que a gente tinha em Portugal então vocês riam-se dizendo só percebeste nessa altura claro eu sou branco só percebi mais tarde e percebi em grande medida graças ao ensinamento de muitas pessoas negras ligadas ao movimento e ao ativismo e à reflexão académica mais tarde porque a reflexão académica negra também começou mais tarde por causa das desigualdades que impediam o acesso justamente à vida universitária isto significa o quê? porque é que eu faço este preâmbulo todo? porque eu acho que pessoas como eu e muitos dos meus colegas brancos eu acho que nós temos uma responsabilidade e temos uma vantagem a responsabilidade é que justamente temos que falar disto ponto final a vantagem é que podemos fazê-lo como um discurso de pedagogia ou eventualmente de convencimento também de provocação e também de luta com a chamada maioria a maioria digamos demográfica que se vê como representativa da identidade nacional portanto é muito importante para mim que haja pessoas e discursos e produções que sejam feitas não só respeitando mas de facto até obedecendo às diretivas que os movimentos antirracistas e os movimentos negros vão dando porque eles é que sabem o que é que está em causa mas que depois possa haver um discurso de pedagogia transformadora para a sociedade em geral que para resumir muito simplesmente as coisas diga qualquer coisa como isto é uma vergonha vivermos numa sociedade que não tem a decência de não ser racista é uma vergonha precisamos de uma sociedade mais decente temos este problema e mostrar que esse racismo reside em questões estruturais de desigualdade e grande parte dos discursos que nós temos sobre outros aspectos da vida por exemplo a igualdade de género ou da orientação sexual ou as questões de classe que têm a ver com a redistribuição da riqueza por exemplo todas passam por discursos que toda a gente percebe igualdade de oportunidades ação afirmativa redistribuição e que são valores da democracia portuguesa que a gigantesca maioria das pessoas compreende acha-os positivos e conecta-os diretamente com o 25 de Abril com esse grande momento icónico da identidade coletiva no qual falta o elemento etnorracial o elemento etnorracial falta na consideração da igualdade de oportunidades falta na consideração da redistribuição falta na consideração do respeito e do reconhecimento e falta como parte da própria memória do 25 de Abril e da democracia portuguesa independência das colónias ponto final põe-se uma tampa sobre o assunto o resto é uma questão de mau comportamento das pessoas são racistas são feias são imorais e por aí fora e isso resolve-se com o passar do tempo não, não é assim faz-se com políticas de reparação faz-se com políticas de igualdade de oportunidades faz-se com políticas de ação afirmativa as minhas companheiras de mesa já falaram de coisas que são absolutamente necessárias tem a ver com a forma como a história nacional é passada isto não tem nada a ver com ir para trás destruir o que já se disse como alguns vêm dizer trata-se é de dizer mais e dizer melhor e dizer de forma mais complexa e de falar várias vozes e de passar as várias vozes às crianças e aos jovens obviamente mas passa por um conjunto de políticas sociais que no campo educativo no campo habitacional no campo do emprego no campo do acesso ao ensino superior no campo do acesso à visibilidade mediática e à representação política e no campo da justiça e da ação das forças de segurança todos estes campos têm que ter políticas específicas que tomem em consideração que o fator racial acresce aos outros fatores por exemplo ao da pobreza branco pobre e negro pobre mas negro pobre é negro e portanto acresce muitas vezes em muitas circunstâncias essa situação o reconhecer isto passa por um gesto que é terrivelmente desafiador para o establishment português e quando eu digo o establishment é uma grande área das elites nacionais às quais eu pertenço também que são universitárias políticas económicas e por aí fora é um enorme desafio para essas elites porque significa e necessariamente significa abandonar a ideia da negação do racismo significa reconhecer que o racismo existe e que ele existe estrutural e historicamente e portanto significa reconhecer que as pessoas não são simplesmente pobres, ricas portuguesas não portuguesas gays, lésbicas straight isto ou aquilo ou aquilo outro elas são também ou racializadas ou não racializadas elas não são negras e afrodescendentes e ciganas ou são brancas e que esta distinção é uma distinção de desigualdade e que tem que ser portanto trazido à baila o reconhecimento disso isto é um desafio enorme porque nós vivemos numa cultura da tradição francesa anticomunitarista e que vê no reconhecimento da existência de identidades etnorraciais um perigo gigantesco contra a ideia de cidadania ora é justamente o não reconhecimento das identidades etnorraciais que constitui um perigo para a cidadania porque impede o acesso a ela a essas pessoas no sentido pleno e democrático de cidadania portanto grande parte daquilo que pessoas como eu e muitos outros que estão aqui e meus colegas tentamos fazer em conjunto com os movimentos antirracistas movimentos negros e afrodescendentes é justamente propor políticas que têm que passar primeiro pela legislação políticas que sejam verdadeiramente de reparação e que passam por formas de ação afirmativa tenho só 30 segundos isto é um bocado aéreo que estou a dizer porque vocês agora perguntam mas quais são e como é que se concretizam bom não me compete a mim compete a eles mas estou a brincar é o seguinte não têm que ser imitações do que se fez noutros sítios porque isso também pode ser um perigo que a gente corra pensar que o modelo norte-americano funciona imediatamente ou o modelo canadiano ou o modelo brasileiro por uma ilusão de proximidade não podem não funcionar não é? temos a capacidade e temos a obrigação de inventar em conjunto consultando as pessoas interessadas antes do mais de inventar formas específicas locais daqui que têm a ver com características desta sociedade com as características que todos coletivamente construímos os conflitos que construímos e as desigualdades que construímos e descobrir formas de ação afirmativa específicas e que possam ser verdadeiramente produtivas acho que por agora ficava por aqui e agradeço a nossa atenção agora passo a palavra ao Miguel de Barros a quem renova o agradecimento por estar entre nós que até há uns dias estava na Guiné é um grande gosto e uma grande sorte teres conseguido organizar a tua vida para estares entre nós é para nós do grupo parlamentar uma grande honra que tu tenhas conseguido organizar a tua vida para estares em Lisboa e nos ajudares a pensar e a legislar melhor e peço por isso um grande aplauso obrigado bom dia a todos e a todos agradeço o convite também aos meus colegas o meu professor não se lembra da faculdade e também as minhas amigas colegas de luta eu não estou aqui por pensar que estou a ser convidado para participar num programa do Bloco Esquerda eu estou a participar aqui porque sinto que tenho uma responsabilidade histórica em relação a esse processo porque Portugal não é detentora do processo de reparação é porque nós os guineenses cabo-verdianos angolanos moçambicanos timorenses brasileiros temos uma palavra a dizer em relação a isso esse é o primeiro ponto segundo ponto eu acho que a minha presença também aqui é elemento importante porque eu não sou português não vivo em Portugal vivo na Guiné-Bissau no sul global e era importante esse debate do Parlamento seja feito também não só a nível da sociedade portuguesa mas também com os países nos países porque o processo colonial o eventual processo de reparação não tem que ser um processo paternalista tem que ser um processo com os atores locais porque não há ninguém como nós para falar de reparação colonial porque nós é que sofremos nos nossos países portanto é uma questão de legitimidade da fala legitimidade do direito à dignidade e dizer também uma palavra relativamente aquilo que deve ser a reparação na sociedade colonizadora que é outro elemento também que muitas vezes não é debatido a reparação tem que acontecer em três campos num campo dos países que foram colonizados que sofreram com a colonização dos países que beneficiaram com a colonização que impingiram a colonização e do modelo cultural socioeconómico que rege hoje aquilo que é o modelo neoliberal e neocolonial por isso a minha intervenção tem três perspectivas uma perspectiva da questão da dignidade de falar o que é isto que nós estamos a discutir hoje no segundo momento questionar até o tema que me foi proposto que é o direito ao desenvolvimento para africanos desenvolvimento é colonização desenvolvimento é sofrimento e portanto é algo também que se mantém como discurso e que tem toda a força porque o conceito de desenvolvimento veio com o Banco Mundial de FMI portanto tudo aquilo que representa em termos de desestruturação do tecido económico e político dos Estados pós-independência e em terceiro lugar o que é que pode ser essa reparação e por isso o Parlamento tem um papel importante já agora faço esse diálogo eu sei que na legislatura passada a Catarina era Presidente do Grupo Parlamentar Amizade de Guiné-Bissau então faço esse diálogo com os outros Parlamentos africanos para perceberem qual é o nível de proximidade que existe para pelo menos haja propostas de políticas públicas que também influenciam na melhor forma aquilo que são as orientações que os governos depois vão se engajar portanto sobre a questão da dignidade é importante nós pensarmos que nós não podemos falar sobretudo hoje de direito à paz direito à segurança à participação à democracia tendo a mesma postura com o que acontece em Palestina o que acontece por exemplo em Etiópia o que acontece por exemplo na Ucrânia porque nos convém em determinadas conjunturas tomar uma determinada posição porque economicamente é nos vantajoso não nos podemos calar com aquilo que passa na Guiné-Bissau porque é favoravelmente interessante para o governo português não podemos calar o que passa em Angola porque em termos de relações econômicas é mais interessante não podemos calar o que se passa em Moçambique para não falar também portanto há toda uma carga daquilo que é hoje as relações diplomáticas hipócritas entre os nossos Estados que nós alimentamos através de posições quer em relação a programas do governo quer em relação ao orçamento geral do Estado que está na base daquilo que são hoje as desigualdades sociais que existem por isso a África não pode ser vista como uma reserva de matéria-prima para o norte global enquanto a África continuar com e aqui sul global porque lá está todo mundo fala do processo histórico de Palestina mas nós sabemos que a reserva de matéria-primas que existe hoje para a manutenção dos carros elétricos no futuro vem da Palestina e aí a guerra da Palestina e aí o papel do que é o máximo dentro desse processo e aí toda a hipocrisia portanto a Guiné-Bissau para abrir também um parêntese ontem por exemplo aconteceu uma coisa escandalosa na Guiné-Bissau o programa das Nações Unidas celebrou com o país a assinatura da Estratégia Nacional para a Economia Azul no mesmo dia saiu o comunicado da União Europeia que assinou acordo de pesca com a Guiné-Bissau para que Portugal Espanha Grécia Itália França vão pescar nas águas da Guiné-Bissau a Guiné-Bissau não tem nenhuma frota pesqueira nem tem nenhuma indústria de transformação e tem 210 variedades de peixes e não tem uma capacidade econômica para criar riqueza nacional isso é neocolonialismo portanto a dignidade dos povos tem que se passar do meu ponto de vista por um novo pacto de dignidade e que permita as relações de solidariedade e não as relações comerciais permitirem algum balizamento daquilo que é eticamente aceito e socialmente justo para que os processos políticos não sejam viciados ao ponto por exemplo de Portugal conhecer hoje aquilo que é extrema direita portanto enquanto nós fingirmos que o processo de reparação é no passado e não no presente nós vamos continuar a manter a lógica neocolonial portanto é preciso termos todo o discernimento para perceber que as lógicas da colonização estão atualizadas elas não são só do ponto de vista das relações domésticas elas são geoestratégicas e vimos tudo o que acontece com os países da África Ocidental que são reservas de matéria-prima em relação aos golpes de Estado porque efetivamente com a era pós-Covid a lógica de acesso aos recursos naturais mudou e a África daqui a 2050 terá metade da população mundial terá população mais jovem do mundo e por isso há todo o interesse do Norte Global em precarizar a mão de obra africana para que elas venham na condição de fragilidade para o Norte Global fazer os serviços precários e ter a menor esperança média de vida e ao mesmo tempo contribuir para o sistema de segurança social sem beneficiarem desse mecanismo portanto quando nós falamos da questão da dignidade nós remetemos ao pensamento de Cabral é a soberania é a capacidade de nós decidirmos o nosso futuro mas termos condições de liberdade para guiarmos o nosso presente e desse ponto de vista as relações com antigas colónias por exemplo se um moçambicano quiser ir a Guiné-Bissau tem que vir até a antiga colónia para depois ir a Guiné-Bissau se um cabareano quiser ir por exemplo a Santo Meio Príncipe tem que vir até a Lisboa para ir a Santo Meio isso não pode continuar mas ainda pior o bilhete de passagem é muito mais caro do que a mobilidade interna ou então por exemplo para que haja algo que nos permita perceber que há outras rotas portanto quando não se discute isso mas ao mesmo tempo dissemos que somos países irmãos e no consular do Machado de Portugal não é nem sítio para as pessoas sentarem para poderem ter acesso ao guichê e esse guichê nem é agora público é virtual mediante sistemas de corrupção nós estamos a dizer que as relações no presente são muito desiguais então quando essas relações são desiguais vamos ver a lógica que subjaz sobre isso encontramos efetivamente aquilo que é o modelo econômico neoliberal que por um lado não só precariza as sociedades mas está a ter um impacto fortemente negativo naquilo que é por exemplo a sustentabilidade eu dirijo uma organização ambientalista há 14 anos desde os meus 14 anos de idade estou como voluntário nessa atividade de valorização do patrimônio natural e cultural aprendi imensamente aprendi imensamente com as comunidades tradicionais da Guiné-Bissau por exemplo quando nós começamos hoje uma das medidas mais importantes da sustentabilidade é a criação das áreas protegidas as áreas naturais as áreas comunitárias quando nós começamos o processo de criação das áreas protegidas em 1996 e os primeiros estudos foram feitos os geógrafos conseguiram detectar que as áreas de preservação mais importantes estavam nas zonas onde residiam a população indígena do país quando foram mapear os sítios de proteção de conservação e de transição e apresentaram a carta aquelas pessoas riram para eles disseram mas esse é o nosso lugar sagrado ali era barato quando nós fazíamos a transição de jovens por exemplo entre a juventude e a terceira idade aquele sítio ali onde as mulheres apanham concha aquelas conchas que são cozidas para a última comida que se faz entre a dança pública aquele sítio ali é o sítio onde nós vamos fazer a pesca por exemplo do tubarão e de peixe-raia para demonstrar como é que é o poder do peixe-raia e do tubarão e isso entra dentro da sua cosmogomia e isso aparece como a sua tradição e dissemos aqui está um património cultural que contribui para a consolidação do processo da conservação mas tracuamos há 500 anos esses povos não tinham civilização esses povos foram mortos esses povos foram retirados da sua zona de vivência esses povos foram marginalizados esses povos eram indígenas então é aí que entra o cruzamento entre o modelo econômico do norte global e aquilo que são as aprendizagens que devem acontecer com o sul para o norte global o ambiente é um bem transicionável é um commodity para nós é um património não é transicionável é um dom que tem que existir para a manutenção de gerações é uma responsabilidade intergeracional para aqueles que já partiram e para aqueles que viram então pensar o processo de reparação tem que tomar esse aspecto não só de pedagogia da convivência que foi trazido aqui mas esse aspecto ético essa filosofia e essa filosofia tem que entrar de como é que nós vamos pensar a reparação não só em termos por exemplo de olhar para os pedidos de desculpa que aparecem não só em termos de repatriação dos monumentos dos artefatos que foram retirados não só em termos de instrumentos pedagógicos de ensino na escola da própria história mas sobretudo qual é a ética que deve estar por baixo disso qual é a ética que vai sustentar isso qual é a capacidade de nós olharmos como é que esses patrimónios históricos culturais esses saberes tradicionais devem entrar enquanto elemento decisivo que permita depois pensar todos os outros processos quando vamos falar por exemplo na reparação por exemplo econômica qual é a lógica da reparação econômica o que é que se vai fazer em termos por exemplo imaginemos criamos um fundo para reparação a quem é que esse fundo vai se destinar quem é que gera esse fundo como é que os povos colonizados posicionam perante esse fundo como é que esse fundo vai por exemplo pensar por que é que a igreja da matriz em cabo verde foi elevar o estatuto de património cultural e não a resistência dos rebelados e não por exemplo a revolta por que é que a cidade velha foi elevar o estatuto de cidade velha que foi o principal palco de comercialização de pessoas escravizadas foi elevar o estatuto de património cultural do Unesco e não por exemplo as matas de Guiné-Bissau onde o PGC fez a luta de libertação nacional por que é que hoje só hoje é que o Amílio Cabral é timidamente reconhecido como patrono de 25 de abril por que é que por que é que por que é que por que é que um conjunto de coisas que o norte global não está capacitado para responder temos que ir aos países que viveram colonização que impactaram fortemente a sua capacidade estrutural de construir bem-estar que hoje estão em condições de pobreza de dependência mas sobretudo olhar como é que os futuros possíveis para os jovens desses países não podem ser alienados daquilo que é o modelo económico cultural do norte global desse ponto de vista há que descolonizar as universidades há que descolonizar o pensamento que sustenta as indústrias culturais há que descolonizar tudo aquilo que é hoje o modelo por exemplo econômico e cabo aqui para dizer o que até hoje nós temos em África ainda só 10% da população africana com as duas doses de vacina de covid o que é que isso significa não é não é negócio não é economia portanto temos que olhar quando que a África foi o continente que melhor reagiu ao enfrentamento da pandemia de covid por que é que não se aprendeu com a África neste momento nós temos empresas chinesas russas a estudarem até tirarem partes da terra e raízes de árvores em África para fazerem biopirateria mas também sabemos que há farmacêuticos inclusive do norte global do ocidente de Europa dos Estados Unidos da América que estão neste momento sul do Saara em África a fazer pesquisas para trazer novas patentes sobretudo aquilo que são as vacinas ou seja pensar a reparação sem a justiça e a dignidade dos povos sem os princípios do comércio justo comércio que permita pelo menos a solidariedade entre esses povos mas reconhecer o direito à África a ter a capacidade de transformação estrutural para além daquilo que é apresentado com o modelo de desenvolvimento é o principal desafio que nós temos neste momento para construir maior dignidade e maior justiça entre os povos muito obrigado muito obrigado a todas e a todos por nos facilitarem o debate pelas questões que colocaram e sobretudo com a profundidade do conhecimento a inteligência ativista e intelectual com que o fizeram nós recebemos vários contributos escritos era a nossa ideia de dar prioridade nas primeiras intervenções a quem os entregou Kitty Furtado e Marta Lanço redigiram a declaração do Porto eu queria convidá-las se assim fosse a sua intenção para tomarem a palavra com 4 minutos depois o André Soares enviou-nos também um seu contributo caminhando sobre razões a colonidade e o racismo em Portugal o João Mareira da Silva mandou-nos o documento duas propostas de reparação e Mateus Serva Pereira mandou um contributo com enfoque no campo do ensino superior e de investigação e queria dar este conjunto de pessoas a prioridade nas intervenções se quisessem partilhar connosco oralmente o contributo escrito que fizeram se não o quiserem fazer também estão completamente à vontade mas como mandaram um documento escrito queríamos dar essa prioridade nas inscrições dito isto peço às restantes pessoas que queiram intervir queiram partilhar connosco a sua reflexão as suas perguntas como sinalizassem dito isto estão abertas as inscrições pergunto-se algum dos nomes que nomeei que quer partilhar connosco a sua reflexão eu sou a Kiti portada vamos lá Kiti então força quatro minutos muito obrigado liga o micro carrega no botão siseto obrigado obrigado é um gosto estar aqui e depois de vos ouvir também poder contribuir nós enviámos a declaração de Porto eu e a Marta e as pessoas que nos acompanharam neste na oficina de reparações que aconteceu o ano passado na cidade do Porto não fomos nós que escrevemos e na realidade foi um conjunto de pessoas bastante alargado no sentido em que foram pessoas portuguesas cabo-verdianas moçambicanas angolanas brasileiras penso que não estava nenhuma pessoa da Guiné mas estava uma pessoa do Senegal porque o Mamadubá também fez parte portanto o documento é escrito por muitas pessoas eu não vou ler nenhuma parte do documento porque todas as pessoas o podem consultar em boala.org e porque é que é importante estarmos novamente a falar nesta carta que toda a gente pode ler e onde são ditas onde são propostas muitas das coisas que foram aqui propostas mais uma vez hoje e que são propostas de forma até bastante concretizável não dizemos só descolonizem-se os manuais dizemos descolonizem-se desta forma e desta e desta e faça-se uma comissão e etc portanto é importante voltarmos a esse documento e porque é que eu o que é que eu quero hoje aqui dizer que é importante e peço desculpa a todas as pessoas que têm a ambição de ser vanguardistas nesta luta mas nós hoje não estamos aqui a começar nada assim como também não começámos nada no dia em que fizemos a oficina de reparações a necessidade de sermos reparados é cueva à escravização os povos escravizados sempre souberam que tinham direito a reparações escravizados e colonizados portanto esta luta é antiquíssima e com propostas concretas desde o seu princípio em Portugal também depois queria falar numa coisa que não está na declaração do Porto e que parte de muito do que aqui foi dito que é a necessidade de do governo ajudar ou mandatar a FCT para investir em estudos sobre a branquitude já vimos os bons os bons os resultados que podem dar e o quanto são necessários também para que se perceba o que é reparar e como fazê-lo Portugal não pode responder a tudo não pode como diz o Miguel de Barros e muito bem há muitas coisas que Portugal não pode responder mas pode responder algumas coisas e pode responder sobre a sua relação com os países colonizados e sobre a sua relação com a ideia com a colonialidade hoje grande parte das nossas instituições das nossas universidades inclusivamente foram fundadas com dinheiro escravocrata foram fundadas na modernidade portanto tendo a raça como um eixo estruturante e o racismo e é preciso desconstruir tudo isto e é preciso dinheiro para que se façam estes estudos muito obrigada penso que já passei os quatro minutos muito obrigada aplausos Obrigada.